Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um top 5 aqui no eFootball, e hoje são 5 craques do brasileirão baratos pra você utilizar aí no seu time do Dream Team. É isso aí, porque uma das coisas mais legais que a gente tem aqui de novidade no Dream Team é o fato de você poder contratar os jogadores que você quiser, então você não precisa ficar montando jogador com jogadores que você tira nas bolinhas e tal, com jogadores aleatórios, você pode escolher montar o time que você quiser, quer montar o time do Brasileirão? Monta o time do Brasileirão, quer montar o time do Fluminense? Monta o time do Fluminense, quer montar o time do Ceará? Monta o Ceará, e você ainda pode pegar esses jogadores e dar upgrade nele pra eles ficarem jogáveis, né? Pra eles não ficarem aqueles jogadores que, ah, eu tenho um time aqui do Fluminense e tal, mas, pô, eu não consigo jogar contra os outros caras porque a diferença é muito grande. Não, você pode dar upgrade nos jogadores e deixar eles pelo menos pra ficar num nível competitivo aí com os outros times. Então, vamos fazer aqui a lista com 5 desses craques que vão te ajudar a ter um time muito da hora do Brasileirão. O primeiro da nossa lista é ele, Nenê. É isso aí. Lembrando que aqui são os jogadores, tá, galera? Bons e baratos, tá? Então, todos os jogadores que aparecem nessa lista, assim como o Nenê aqui, como vocês podem ver, eles vão custar 10 mil GP. Ou seja, com 50 mil GP você consegue comprar os 5 jogadores desta lista aqui. Então, é muito barato mesmo aí se você comparar com o preço de outros jogadores aí. Você consegue montar um time bem da hora e dando bastante upgrade aí com esses caras. Mas por que o Nenê? Porque o Nenê é exatamente o que está escrito ali embaixo do nome dele. Clássico número 10. Ele tem aí 72 de overall, mas ele já tem 75 de controle de bola. Então, ele é sensacional nesse jogo. Já falei aqui pra vocês dos dribladores, né? Controle de bola é um dos atributos mais importantes aqui do jogo. Ele também tem ali 77 já de condução firme e passe. Ele já tem 70 de passe rasteiro, 74 de passe alto, cobrança de bola parada. Quer dizer, ele bate bem em falta já, 73. Curva 74, quer dizer que ele mede muita curva na bola. E ele ainda tem ali aquelas... Estilo de jogo na IA, né? Que é quando o computador está jogando com ele. Malandro, corrida com gás, perito em bola longa, perito em cruzamento antecipado, perito em chute fora da área. Então, ele vai ser aquele meia que consegue fazer tudo ali. O meia pra fazer gol, pra dar passe, pra ganhar falta, pra abrir espaço. Ele vai fazer tudo que você puder. E ainda tem também aqui, olha quanta habilidade. Elástico, 360, chapéu, passe de primeira, que é importantíssimo pro jogador do meio campo. Passe na medida, que é aquele passe mais preciso. Ele consegue botar a bola ali nos espaços, nos pequenos espaços do campo. Cruzamento preciso, curva pra fora. Quer dizer que ele pode bater de três dedos aí a bola. Passe aéreo baixo, aquele passe que vai, sabe, praticamente cortando a grama, assim, de tão baixo que ele vai. Especialista em pênalti e malícia, o que quer dizer que ele cava falta pra caramba. Então, ele é um puta jogador aqui. Se você der upgrade, pode ver que ele chega até o nível 39. Então, ele sobe bastante aí de nível. E você pode deixar o Nenê realmente bem tunado aí. Um jogador bem bom pra você utilizar aí no seu meio campo. E ele ainda é canhotinho, né? A gente sabe que canhotinho ali no meio campo faz a diferença. O segundo da nossa lista, eu nem sei mais se ele tá no Brasileirão, é o Paulo Guerreiro. Ele tá ainda no Inter? Eu não sei, mas aqui no eFootball ele ainda tá no Inter. E tá aí, ele também vai ser um centroavante bom pra caramba pra gente comprar. Ele também custa 10.000 GP, tá, galera? E ele tem ali atributos bem bons ali no ataque. Finalização 70, cabeceio 73, controle de bola dele também é bom, 71 ali. Tem também ali um salto 70, contato físico 72. Então, ele vai ser aquele seu centroavante poderoso ali no ataque ali. O cara pra realmente fazer o pivôzão e conseguir fazer gols de cabeça também. Que tá um pouco difícil aqui nesse futebol, mas quando você tem um jogador bom aí, ele consegue aproveitar bem ali essas funções, né? E ele ainda tem também aqui, ó, cabeçada de novo, ele é bom de cabeça. Chute de primeira, que de novo é importantíssimo para atacantes, pra você poder pegar aquela bola rápido assim. Então, ele é o cara que não vai titubear nessas horas. Ele também tem passe de primeiro, que é muito bom pra você fazer tabela com ele. malícia e liderança. Então, o cara consegue puxar bastante falta em cima dele. Ele ainda pode ser um líder pro seu time aí, levando a braçadeira de capitão. E ele também sobe bastante de nível, sobe até o nível 37. Então, você consegue dar um upgrade bem legal aí no Paolo Guerreiro. O terceiro jogador da nossa lista é ele, o Fredon, aí o Fred do Fluminense. E ele também é aquele centroavante realmente homem de área. O que tem escrito ali é o cara que o Guerreiro sai um pouco mais da área, né? Pra fazer o pivô, igual eu falei, pra dar os passos. O Fred já não. O Fred é o cara que vai tá lá dentro da área e vai brigar pra fazer o gol. Vai ter as oportunidades ali. Vai aproveitar aquela bola que sobrar. Ele vai tá lá nessa bola. Ele tem aí talento ofensivo de 65. O controle de bola dele não é tão alto, mas não é ruim também. 67. Mas ele tem já um 72 de overall, 7,4 de finalização e 7,3 de cabeceio. Então, ele é o cara da finalização. É isso que eu tô falando pra vocês. Força do chute também, 7,2. E contato físico, 7,3. Além dele ter aqui, ó, cabeçada, finalização acrobática, que é muito bom pra quem é centroavante, pro cara dar voleio, o cara dar bicicleta. Ele pegar a bola do jeito que ela vier. Então, isso é muito bom pro centroavante. E também tem ali o chute de primeira e a liderança também. Então, é um cara muito completo aí pro seu ataque, né, cara? É o seu fazedor de gols, com certeza. E ele também sobe bastante de overall. Chega até o nível 38. Aí você consegue dar um belo upgrade no Fredão. O quarto jogador da nossa lista é o Gil. É isso aí. O destruidor. Tá escrito ali que é o estilo dele. Ele é aquele zagueiro também pra ser o último zagueiro, né, cara? O último homem do seu time. 1,92 de altura. Ou seja, é um gigante ali atrás. Pra tirar a bola de cabeça vai ser muito fácil. Mas ele também já vem ali, ó, 75 de cabeceio. Então, o cara é um monstro ali pra tirar a bola na área. Ou até pra fazer gol nos escanteios. E também ali, ó, talento defensivo. Mesmo com 72 de overall, ele tem 74 de talento ofensivo. E desarme 76 já. Então, ele é sim um bom zagueiro. Ele é, pode ver ali, ele é meio lento, tá? Então, velocidade dele é 48. Aceleração é 54. Então, você vai ter que parear ele aí com um zagueiro um pouco mais rápido. Pra ser o cara que dá o primeiro bote. Pro Gil ficar na sobra mais, tá, galera? Então, tem que pensar bastante nisso. Mas, em compensação, ele já tem 76 de salto. Então, o cara 1,92. E ele ainda pula bem pra caramba. E ele tem contato físico de 80. Isso nesse nível. No nível 1, cara. Então, ele é realmente um monstro. É o cara que ninguém vai derrubar. Vai ter que vir o Ibrahimovic pra tentar fazer frente aí com o Gil. Ou o Cristiano Ronaldo. Pra ganhar na força dele. Ou também no pulo, né, cara? Então, o bagulho vai ser tenso aqui pra passar do Gil. E ele também tem ainda aqui, cabeçada, né? Óbvio, ali o cara tem 75 já de cabeceio. Interceptação. Quer dizer que ele consegue interceptar os passes. Ele vai tentar fazer essa coisa. Ele vai abrir as pernas. Sabe aqueles jogadores que se esticam tudo pra tirar a bola? Pra cortar o passe? Ele é desses. E ele tem superioridade aérea. Que garante que no ar, ele não vai ser empurrado pelos outros. Sabe? Quando você pula pra disputar a bola no ar, ele é um cara que tem uma vantagem nisso aí. Ele consegue ir bem nessa disputa no ar aí. Então, ele é bom pra tirar a bola e também pra fazer gol na hora dos cruzamentos, né? E ele também sobe bastante de nível. Sobe até o nível 31. Você consegue deixar ele bem apelão aí. Um zagueiro bem monstro pro seu time do Brasileirão. E o quinto jogador da nossa lista é o Rodriguinho do Bahia aí. Não sei também se ele tá no Bahia ainda. Me digam. Eu tô meio desatualizado do Brasileirão. Mas aqui no Pass, ele tá no Brasileirão. E olha aí. O Rodriguinho já vem como aquele seu jogador de meio campo pra ficar com a bola no pé. Ele vai ser o cara que a jogada tem que sempre passar por ele, tá? Porque ele aí com 72 de overall. Já vem com controle de bola, 72. Dribble, 70. Condição firme, 73. E finalização, 71. Além de ter força do chute, 73. Maior que é do Fred já. Já vem a força do chute dele. E tem um equilíbrio também de 71. Quer dizer que ele não perde a bola com facilidade, cara. Então, ele já vem como um moncinho pra isso. Criador de jogada ali. E também pra chutar de fora da área. E ele ainda tem bastante habilidades aqui. O aperito em chute de fora da área. Aquilo que eu falei, né? Então ele vai se posicionar pra receber as bolas pra chutar de fora da área. E também tem ali, ó. 360. Precisão à distância, de novo. Pra ajudar no chute de fora da área. Chute ascendente. É aquele chute que começa baixo e vai subindo, né? Pega bastante aí o goleiro de surpresa. Vai fazer uns gols bem bonitos. Chute de primeira também, que é sempre bom. Passe em profundidade. Que ele sabe daqueles lançamentos lá no espaço aberto. Muito bom. E malícia também pra cavar aquelas faltinhas marotas ali na entrada da área. Então, um jogador muito completo. Por apenas 10 mil GP aí. Pra ser realmente o seu meio campo ali. Se você tiver Nenê e Rodriguinho aí nesse meio campo. Meu Deus do céu. Ou um pra ser substituto do outro, né? E ir revezando. Dá pra ser uma coisa fantástica aí. Por apenas 10 mil GP cada um. E ele também serve bastante de nível. Até o nível 39. Então, dá pra você pegar esses atributos aqui. E deixar realmente muito mais foda o Rodriguinho. Deixar ele realmente sensacional aqui. Pro seu time aí do Brasileirão. Então é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Esses aqui são os nossos 5 jogadores do Brasileirão aqui. Bons e baratos. Cracks baratos aqui pra você. Comprar pro seu elenco. Se você acha que poderia ter outros aqui nessa lista. Deixem aí nos comentários. Pra gente saber a opinião de vocês. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto. Pra ajudar aqui na divulgação. Também não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar. Todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Guedes. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também não esquece de se inscrever no canal do 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 canal Tchau.